Alunos da Faculdade para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, Fadesa, promoveram o segundo Expo Fadesa das Profissões. A programação aconteceu na noite da última quarta-feira no prédio da Instituição de Educação Superior. Quem está fazendo a expo são os nossos estudantes. Eles estão aqui nas suas estantes mostrando para a sociedade, incentivando o jovem a estudar, a buscar um futuro melhor. Os coordenadores Rafael Brondani, de Direito, Ueli da Santos, Ciências Contábeis e Denise Rodrigues, de Nutrição, falaram sobre a realização do evento e sua importância na formação dos acadêmicos e aos estudantes das escolas públicas que estiveram prestigiando a programação. O interesse do nosso curso de Direito é oferecer a oportunidade deles conhecerem os cursos que eles têm interesse em fazer e não entrar na faculdade sem o conhecimento, sem a ideia do que aquele curso vai proporcionar para essas pessoas. O curso de Ciências Contábeis é um curso muito importante para a sociedade, pois vem valorizar o patrimônio das empresas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E os alunos vêm enfatizando vários rungos da contabilidade, onde não são muito vistos, que é como a contabilidade rural, a contabilidade ambiental, perito contábil, perito judicial, auditor. E hoje a gente teve um olhar voltado mesmo para a vigilância sanitária, porque quando se fala em nutrição, você pensa em qualidade de vida, até aí tudo bem. Mas você logo foca em alimentação saudável, atividade física e dessa versão a gente está trazendo um mundo diferente. Durante o evento, os estudantes dos cursos de nutrição, enfermagem, pedagogia, análise de sistemas, ciências contábeis, administração, psicologia, educação física e direito, expuseram aos visitantes um pouco sobre os profissionais de cada uma destas graduações acadêmicas. A gente escolheu essa data de hoje para nos celebrar e representar cada curso aqui presente. Inclusive o direito, que é o meu curso, nós estamos hoje representando os tribunais de justiça, tanto a justiça federal, a justiça estadual, a justiça militar e a justiça eleitoral, e o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos mostrado nos estandes a história da enfermagem, o que o enfermeiro atua de fato na área trabalhada e mostrar para os alunos que é interessante a área. A gente decidiu escolher esse momento aqui, esse processo que a gente faz, esse estudo, porque o coração hoje é o mais importante do nosso corpo, né? E o eletrocardiograma verifica justamente esses impulsos que fazem a movimentação dessa musculatura cardíaca para que ela possa estar fazendo toda a nossa circulação funcionar. Os estudantes do ensino médio que participam do evento e que ainda estão em dúvida na escolha do curso superior, aqui eles estão conhecendo um pouquinho das profissões. Fui em administração e ciências contábeis. E como eu já gosto dessa área mais logística, percebi que lá seria assim, meu ponto de, para mim, iniciar uma carreira seria lá, na administração e na ciências contábeis. A faculdade particular está desenvolvendo um projeto de grande magnitude no município e agraciando mais de 100 alunos da rede pública, com bolsas integrais e parciais. Em sexta-feira nós iremos contemplar aqui, as famílias já estão convidadas para ter, sentar aqui como honra, para receber diretamente a FADESA e entregar o paizinho dele, a bolsa, para o aluno, o filho dele ser um cidadão do BEM. Vem para ele fazer a edição da FADESA! Vem!